Está em plena execução o abastecimento de água do Bravo, que também está com problema e nós autorizamos, tive uma reunião lá também com o vereador Ronald e nós estivemos lá com a comunidade no momento da entrega dos títulos de terra e nós autorizamos a fazer uma reestruturação no abastecimento de água lá do sítio Bravo. Estamos fazendo a limpeza do abastecimento do sítio Água Branca, lá no baú também, que está com problemas e nós estamos resolvendo essa questão. Nós fizemos uma nova UTU lá no Hospital Regional, dobramos os leitos de UTU, são seis leitos de UTU hoje com todo o conforto e estrutura. A conclusão e reforma do PSF lá do CAIC, no João Paulo II, estamos construindo quatro novos PSFs, integrais, começando do zero. Gameleira, Cajás, lá no Alencar, está aqui o vereador Pedro Lavô, o vereador Louro aqui, Gameleira, Cajás, Vila Moura, está aqui Antônio Baixim e lá do Novo Iguatú. São quatro nossos PSFs que estão em obras e do fomento nós tivemos uma reunião com a comunidade e já fizemos um trabalho paliativo, enquanto a gente conclui o projeto. A nossa angústia era exatamente porque moradores estavam sem água e outra parte estava com água, mas fizemos um trabalho paliativo agora. O que está se verificando é que está havendo um consumo em excesso. Os agentes do Demutran também estão incluídos na mesma situação? Tem alguns agentes que não foram chamados. Os novos agentes, nós estamos, para você ter uma ideia, nós estamos precisando, está aqui o secretário, aqui presente, o secretário do Trânsito e Cidadania, Coronel Gomes Filho, nós estamos precisando de mais agentes, mas a prefeitura não tem o dinheiro para pagar, porque é aquilo que eu digo, você vai entrar no limite da lei de responsabilidade fiscal, que eu não posso ultrapassar, e aí se eu não tenho como pagar, como é que eu vou chamar? Então eu tenho que ter responsabilidade, não posso, no final do mês eu chamar um pai de família para trabalhar e não tenho dinheiro para pagar, isso eu não posso fazer. Agora, dentro do nosso planejamento, nós vamos chamar, está certo? Nós vamos chamar os candidatos que passaram até o período limite, quer dizer, essa é a previsão que a gente possa chamar. O que há na realidade, e eu digo isso com muito prazer, é que eu sempre estou consultando o agendor. Por quê? Porque eu aprendi muito com ele, está certo? E ele tem hoje um respeito muito grande, não só em nível estadual, mas em nível nacional, a sua experiência. E eu consulto, e eu não vejo isso nada demais. Nós trabalhamos, nós trabalhamos em parceria, e não era justo agora alguém chegar a isso, você sabe que acontece muito em política, que se chama ingratidão. Eu sempre tenho dito que o ser humano pode ter todo defeito na vida. Agora, se ele tiver o defeito da ingratidão, para mim, essa pessoa ter. Então, a minha ingratidão com o prefeito Agenu, ela vai sempre ter, quanto vida eu tiver. A experiência, a experiência administrativa, nós vamos sempre continuar compartilhando, certo? Quando achar necessário, sempre ligo para ele, chamo para fazer parte de reunião com o nosso secretariado, e ele tem nos ajudado muito. Então, para mim, não é interferência, de maneira alguma. Pelo contrário, está ajudando. E não está ajudando mais, porque o doutor José está lá doente, infelizmente, não pode estar dando todo o apoio a seu pai. Se não fosse isso, com certeza ele estava ajudando bem mais, e eu queria que ele estivesse bem mais perto de mim, como o nosso grupo de vereadores. Legenda Adriana Zanotto